O Jornal de Justiça, além do Ministério Público do nosso Estado, pelo Luciano Andrade, receberão os cumprimentos dos militares que estão na tripulação das aeronaves que desfilam nesta manhã. Só que a bandeira não está voltando. Ah, até o vento. Senhoras e senhores, aí estou, integrantes do Nota Air. O Nota Air abre o desfile com a memoração aos 200 anos da independência do Brasil. Repito que o Nota Air é uma unidade da aviação pública integrada composta por bandeiros militares, policiais civis e policiais militares. A aeronave que abre o desfile é a Arpia 7. Máquina o SC-145 conta com dois motores, pode voar por instrumentos, transporta até nove policiais, bombeiros, sentados ou até duas vítimas deitadas com todo aparato médico necessário. Na sequência vem o Arpia 8. A aeronave esquilo B3 muito versátil para atendimento de ocorrências policiais de bombeiro de defesa civil. Resgate de vítimas e transporte de enfermos e órgãos. Transporta até quatro policiais ou bombeiros e uma vítima com todo aparato médico necessário. E por fim, a terceira aeronave é o Arpia 6, o esquilo B3 tão versátil quanto o Arpia 8 e que atua também em ocorrências policiais de bombeiros e defesa civil, resgates de vítimas e transporte de enfermos e órgãos. Aí são as aeronaves Arpia, Arpia Arpia 8 Arpia 6 Arpia 7 Arpia 8 Arpia 6 Federal Revolta Air Lúcleo de Operações Aéreas Interrestres Nicolau da Secretaria da Casa Militar do Governo do Estado Esse ano contamos também com a grande participação das aeronaves da Marinha do Brasil e da Polícia Rodoviária Federal que completa o destino aéreo na capital Tabijaba tornando um marco em nossas memórias e na história